Olá, Chuazeiro! Tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo dos melhores times da NBA. E hoje nós vamos falar do Cleveland Cavaliers, que conseguiu aquela virada sensacional nas finais de 2016 contra o gol do State Warriors, depois de estar perdendo por 3x1 na série. Antes de falar e depois de mostrar para vocês aqui os vídeos que eu separei, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aqui para você ser lembrado toda vez que sair um vídeo nosso. E deixar seus comentários, deixar seu like nesse vídeo aqui, eu acho que é sempre muito importante para a gente ter esse feedback de vocês, para a gente continuar produzindo todo esse conteúdo de basquete. Lembre-se também da camiseta do Bruno, autografada por nada mais nada menos que James Harden, que a gente vai dar para um de vocês assim que atingirmos nossas metas no Instagram. E também temos o nosso grupo no Telegram, que a gente coloca uns conteúdos exclusivos só para quem está lá no grupo, além de algumas mensagens de voz, quando tem alguma coisa relevante que acontece no mundo da NBA, eu já mando uma mensagem comentando o que está acontecendo e também algumas gravações aí, o off-stage que a gente faz, longe das câmeras, eu coloco algumas coisas lá também. Tá certo? Então é só clicar aqui embaixo que você vai ter o link para acessar diretamente o Telegram. Bom, vamos lá. Vale lembrar que essa temporada 2015-2016, a equipe do Golden State Warriors bateu o recorde que era do Chicago Bulls, na temporada de 96, de 70 vitórias em uma temporada. A equipe do Golden State Warriors chegou com 73 vitórias nessa temporada, tiveram a eleição do Stephen Curry como MVP unânime, a primeira vez na história que isso aconteceu, e aí chegando na final, é claro que o Golden State era favorito, tanto que abriu 3x1 nas finais. Mas aqui eu vou mostrar uns lances, começando pela defesa. Qual que era o grande objetivo de Cleveland na defesa em relação ao Golden State? Era tirar a bola da mão do Curry e do Clay Thompson, diminuir o volume de jogo deles, principalmente o arremesso de 3 pontos. Então a gente vai ver que eles usavam muitas trocas, né? Então a gente começa vendo nesse vídeo aqui, um bloqueio indireto entre Stephen Curry e Clay Thompson, e a gente já vai ver que aqui, a gente já vai ver uma troca, ó. Olha aqui como o Kairi Irving já está pronto para trocar, com o J.R. Smith, são praticamente do mesmo tamanho, é uma troca que acaba sendo fácil. Você vê, por mais que receba a bola, você não tem um arremesso fácil. E aqui a gente vai ver, ó, mais um bloqueio, o pessoal já saindo aqui. A gente vê o LeBron defendendo aqui o Draymond Green, com uma grande, um grande espaço. Por quê? Porque o Draymond Green não é um chutador. O Draymond Green é um cara que quer criar para os outros, né? Então ele vai poder também ajudar muito aqui. E olha o que a gente vai ver aqui agora, ó. Mais uma troca aqui. Aqui não precisou da troca, praticamente não teve bloqueio. A gente vai ver mais uma busca de bloqueio aqui. O Kairi Irving muito próximo do Clay Thompson, tirando esse arremesso dele. E olha como antecipam bem. E aí que eu falava do LeBron, né? Olha como ele está próximo aqui, e a distância dele para o Draymond Green. O Draymond Green não vai chutar daqui, né? Não é muito a dele. Então ele pode ajudar mais. Ele acaba tirando esse espaço da batida para dentro do Clay Thompson, facilitando a defesa aqui para o Kairi, e fazendo ele forçar o arremesso. Olha aí, ó. Como atrapalha bem. E aí está o arremesso de novo. Vamos ver aqui em velocidade normal, que vocês veem como é que eles se comunicam muito bem na defesa, né? Isso é importantíssimo. Numa defesa combinada. E aí, ó, a gente vai ver o Clay Thompson não tendo muita opção a não ser forçar essa bola. Agora a gente vai para o ataque do Cleveland, né? O Cleveland não tinha uma grande parte tática no lado ofensivo da quadra. Ele dependia muito na criação de LeBron James e de Kairi Irving, principalmente, né? E mais o talento, claro, óbvio, do Kevin Love. Mas, basicamente, nesses dois jogadores. Então, eles jogavam muito um pick and roll simples, forçando uma troca que fazia bem a defesa do Golden State. E aí, abriu espaço para esses jogadores jogarem um contra um e criarem para eles, e se viesse ajuda, criava para os companheiros também. Então, aqui a gente vai ver uma situação clara do LeBron James jogando o pick and roll com o Tristan Thompson aqui, ó. A gente vê aqui, o LeBron está bem distante da linha dos três pontos e o que faz com que o Draymond Green também mantenha essa distância, né? Então, a gente vai ver que o Tristan Thompson chega para bloquear aqui. E nesse primeiro bloqueio, como está longe, o Draymond Green consegue até sair bem do bloqueio. Tem a ajuda aqui do pivô do Golden State, né? Mas ele já consegue, com esse espaço, voltar aqui, ó. Olha como volta bem. E aí, o que vai acontecer? Mais um bloqueio. Eles continuam insistindo nisso aí. Ainda tinha um bom tempo de posse, né? Sete segundos, não é lá, maravilha, mas dá para fazer as coisas com sete segundos, né? E aí sim, ó. Aí ele não vai conseguir porque já está mais próximo aqui. O bloqueio acaba sendo encaixado melhor. E aí é o que vai forçar essa troca. E aí na troca o LeBron vai ter esse arremesso. Por quê? Vamos só voltar aqui um pouquinho para vocês entenderem por que sai o arremesso, né? O que esse cara quer? Ele não quer que o LeBron bata para dentro. Então ele vai dar um pouquinho mais de espaço. E aí o LeBron simplesmente dá um passo para o lado. E consegue fazer o arremesso. Estava quinto no jogo. Vamos ver de novo aqui a jogada, ó. Olha como o Draymond Ruiz sai bem do bloqueio, né? Comunica ali com o Kevin Looney. Era que estava marcando ali, né? E aí ele dá uma bobeada. Arremesso de três na cara do defensor. E como eu falei para vocês, né? A outra arma era o pick and roll com o Kyrie Irving. E é exatamente o que a gente vai ver aqui. O que eles queriam ali, né? E essa era a bola que a gente vai mostrar agora que praticamente deu o título para o Cleveland Cavaliers. É uma bola de três. Você vê, a gente vê aqui faltava um minuto e três. O jogo empatado. Foi uma bola determinante para o jogo. E a gente vai ver como que eles construíram essa bola. A gente está vendo aqui que o Curry está marcando o J.R. Smith. E eles colocam o J.R. Smith para fazer esse bloqueio. Por quê? Porque eles sabem que eles estão trocando. O Curry e o Thompson tem mais ou menos o mesmo tamanho. É uma troca simples aí entre os defensores. Mas não é tão simples por quê? Porque é claro que o Klay Thompson não é o mesmo defensor que o Stephen Curry. O Stephen Curry não tem a mesma capacidade defensiva que o Klay Thompson. Então a gente vai ver que é exatamente o que o Cleveland quer. Que eles troquem e que o Curry vai marcar o Kyrie Irving. Então é exatamente isso que vai acontecer. E aí pronto. Trocaram. E aí ele vai jogar no 1 contra 1. E aí essa é a situação. A gente tem um jogador aqui. O Kevin Love aqui. Chutador, chutador. E você tem o Richard Jefferson que está aqui ó. Saindo aqui. Por quê? Porque eles querem deixar toda essa meia quadra aqui. Para o Curry Irving jogar 1 contra 1. Aqui você tem o LeBron James. Você não pode ajudar muito, né? É o principal jogador do time adversário. Então você não vai poder ajudar muito ele estando do lado da bola. Então a gente vai ver aqui uma situação de 1 contra 1. E o que a gente vai ver? O lance, a bola em que o Kyrie mais gosta de fazer. Que ele se sente mais confiante. Que é o quê? Ele do lado direito da quadra. Fazendo o step back, né? Que é mais um step side aí. E fazendo esse arremesso desse cantinho aqui. É exatamente da onde ele gosta de arremessar, né? Do xizinho aqui, né? É esse xizinho aqui que ele gosta. Né? Desse pontinho aqui. Então a gente vai ver exatamente ele fazer o que ele queria. Step pro lado. Arremesso. Bola. Tchau pro Curry aí. Bola praticamente que definiu o jogo. E o último lance que eu vou mostrar pra você. Que foi tão importante quanto a bola de 3 que eu acabei de mostrar. Foi aquele toco do Lebron. Aqui tem pouca coisa tática pra gente ver. Mas a gente vê o que a gente gosta de ver, né? O body language. Ou seja, a linguagem corporal do Lebron. O que demonstra muito porque eles ganharam aquela série, né? O cara tava determinado. E a gente vai ver aqui, ó. Na situação. Olha a distância que ele tá. Seja do Igor Dalla como do Curry, né? E tá... Estamos aqui claramente no 1, 2 contra 1 defensor, né? Teoricamente seria uma bola fácil aí pro Golden State. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Essa é a distância. Que tá um do outro aqui, né? O Lebron tá... Mas tem um fato importante. O trabalho que faz o J.R. Smith. Porque a hora que o Igor Dalla recebe a bola aqui, ó. Exatamente o que é. Ele vai vir e vai forçar com que o Igor Dalla diminua um pouco a velocidade. Porque ele tem que desviar o J.R. Smith. E é exatamente o tempo que o Lebron precisa pra chegar na bola. Olha aí onde que ele vai pegar o cara. É impressionante. Vamos ver aqui agora em velocidade normal. Pra vocês verem a velocidade do Lebron em que ele chega nessa bola. E isso aqui não valeu nenhum ponto. Mas valeu muito moralmente pra equipe do Cleveland ganhar esse campeonato. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de mais desse vídeo de análise tática aí do Cleveland. Essa série histórica que a gente viu hoje. Primeira virada de 3x1 numa final de NBA, né? E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês o Golden State. que joga de novo contra a Cleveland. Mas agora com o Kevin Durant. Que muda um pouquinho, né? Fica um pouco mais difícil pro adversário. Deixe seu comentário aqui. Deixe seu like. E deixe também a sua sugestão de vídeo que você quer ver. Até a próxima. Tchau, tchau.